Olá, amadinhas e meninos tão bem que acompanha aqui o canal! Amores, segundo, segundo por aqui, minha gente do céu, vou gravar Se Arrume Comigo com vocês, tá? Tô arrumada aqui porque a gente já amanhece o dia trabalhando, meu amor. Já gravei vídeos aqui pro canal, inclusive tô ainda com os looks, ó, que eu gravei. Porque a gente vai trocando só a parte de cima, mulher, abafa o caso. E vamos. Ok, já almocei, já dei um tapa aqui na casa, fiz uma manutenção, ó, tudo ok. E agora bora se arrumar, já lavei meu cabelo ontem, ó, tá tudo ok, sequinho, certo? Hoje de manhã eu só arrumei aqui em cima colocando um cremezinho, né? Aí vou passar um óleo nas pontas junto com vocês, mas vou começar tomando um banho. Agora eu tô, uhul, por dentro eu tô assim, ó. Por quê, mulher? Eu tenho medo de vacina, eu tenho medo de agulha, eu tenho uma perreia, não sei como vai ser a minha reação, não sei, entendeu? Mas a gente tem que ir, né? Cuida um, uhul, good vibes e tomar vacina, porque vacinas salvam vidas. Temos que ser gratos por ter chegado até aqui. Muita gente não chegou até aqui, né, minha gente? Perdemos muitas pessoas, né? Muita gente perdeu entes familiares, amigos, próximos, né? Mas é isso, vamos na fé, na força e na coragem que vai dar certo. Fazer dessas a gente não perde, né, a oportunidade de estar maravilhosa, diva. Eu vou, claro que eu vou me arrumar pra esse evento. Vou gravando pra vocês aí, vai ser um vlog, tá, da minha tarde e é isso. Atenção na casa, ó. Vai ver os pratos, fogão, limpei aqui tudo. Inclusive aqui ainda tá secando. Aquela paz, banheiro também, manutenção, ok, minha gente. Tá arrumadinho, a roupa tá linda, né? Vou até mostrar. Aí, minha gente, vou procurar o look. Eu coloquei esse vestido aqui, que eu tô pensando em ir com ele. É isso, eu acho que eu vou com esse vestido mesmo. Vou meter um shortinha por baixo, que na verdade não tem shortinho certo. Eu vou colocar a cueca do love mesmo, entendeu? Porque eu não sou obrigada. É, porque eu procurei meu shortinho, não achei, meu amor. Vai a cueca dele mesmo. Deixa eu ver, achei uma bem pretinha. Ó, eu queria vestir o vestido, né? Eu achando que o vestido tava novinho. O vestido lascado debaixo do subaco. Mas vai assim mesmo. O love já tomou a dele, bem pleno. Agora vou eu, pleníssima. Uh, já preparei aqui meu look. Coloquei esse vestidinho. Falta aqui, tapa peito. Misericórdia, calçola. Cadê tu, mulher? Não pode ficar transparente, né? Porque esses vestidos não valem nada. Já coloquei aqui meu tênis, ó. E o look da brogueira tá ok. Agora é só tomar banho. A música é pra me animar. Né? Tomar banho. Vou prender o cabelo. Tô gravando esse vídeo pra vocês aqui. É um vídeo extra, tá? Desse momento. De muito nervoso. Ai meu Deus, tô me tremendo já. Tava procurando um celular, minha gente. Pra me botar uma musiquinha. Pra mim, fica relax. Bom dia, partiu o banho. Fui bem animado. Vixe, esqueci de tirar a maquiagem. Que mais cedo. Hoje o dia já começou. Power. Eu ia cair no chuveiro assim. A louca. Né? Se eu soubesse logo cedo, eu tinha gravado essa maquiagem, né? Só que aí o que acontece. Tava usando o celular. Ouvindo as orações. E aí, não teve como, né? Eu gravar. Porque às vezes eu gravo lá pro Instagram, inclusive. Só que hoje não deu certo. Então eu vou ter que fazer uma nova maquiagem. Mas já dá certo. Eu tenho apenas 20 minutos, né? Porque eu já perdi 10 aqui conversando com vocês. Se tem uma coisa que eu sempre amei a minha vida toda. É ouvir um bom som alto. A louca. A louca. Eu não me convencei que não vai doer. Já tomei meu bom banho. Agora eu vou botar meu bom look. Aqui o look, ó. O vestidinho dela. Vixe, tá parecendo uma McRaven crack aqui. Já coloquei o look. Agora esse vestido tá muito transparente. Vixe. Não gostei. Entre esse vestido. Tá muito velho, surrado. Ela aqui já está pronta. Um croppedzinho, um shortinho bem boninha, tá? Decidi botar o shortinho com a blusinha. Já tô com o look de ir. Todas patifadas, misericórdia. Olha a blusinha dela, minha gente. Que linda. A make. Quando eu finalizar tudo, eu mostro pra vocês como foi que eu fiquei. Minha gente, coloquei vocês encostadinha aí na penteadeira. Porque o meu tripé tá babado hoje. Quase que meu celular cai. Mas fé no pai que dá tudo certo no final. Né? Passar aqui o hidratantezinha pra gente não chegar lá fedendo. Aproveitar pra passar logo aqui um creme nas pernas. Vou usar esse aqui, ó. Da Eudora. Ele tem um efeito glow, minha gente. Deixa as pernas brilhosas. Top, top. Pode passar aí celulite. Já pega a dica, tá? Agora vamos a make. Assim, bem dia. Bem levinha, né? Boca lousão. Mas a gente não pode perder as oportunidades de ficar maravilhosa. Passando corretivozinho aqui. Nas marcas das espinhas, minha gente. Rapidão aqui. Papuf. Que daqui a pouco o love chega. Eu tenho que correr pro posto. Quem vê assim pensa que eu tô bem calma. E agora o iluminador Esse da Mary Kay que eu ganhei da Tami É maravilhoso, minha gente Amo Na boca eu vou passar um lip tint Porque a gente vai botar a nossa boa máscara Tudo bom, querida Make tá ok E aí, gostaram? Bem basiquinha, né? E agora eu vou passar um óleo Nas pontas aqui dos cabelos Gente, terminei Mas eu acho, tô vendo uns cílios bem aqui Vou gravar Vou colar cílios Sim, porque eu não sou Obrigada Tudo bom? Olha ela Gostaram da make? Eu amei Até cílios coloquei, minha gente Agora eu vou calçar aqui meus sapatos Olha, minha gente Meu cartãozinho é rosa Quem me amei? Que amei Bem menininha Top, top Parecendo que eu tô indo com micareta Mulher, ela é louca Mas eu já tô pronta, viu? Uhul Aqui eu tô plena Quero ver na hora que eu chegar lá A lágrima Ai, senhor Agora eu tô aqui procurando o cartão do SUS, né? Eu não sei onde tá Se eu não tá a minha carteira Não sei onde tá nada Eu achei esse cartão de vacina Depois de revirar o guarda-roupa todo Vocês não estão entendendo Por isso que a minha sopa tá arrumada Tá vendo o golpe tá aí Cai quem quer E agora, hein? Cadê o RG? Cadê a carteira? Vocês também perdem as coisas de vocês assim, minha gente? Porque não é normal não, né? Menina, eu vou botar até o morro Já achei aqui todo relado Mas tudo não é pra isso aqui que eu tô abalando Eu já digestia Eu não quero ir Vai doer Eu fugi do postinho de vacina Ó, 2013 Não fui lá não Só manhã de manhã Falou bem assim Mas se destar E quando você tiver grávida Você vai tomar tudo de uma vez Aí eu tava esperando Mas aí, né? Teve a Covid-19 Agora eu vou ter que tomar a vacina Um abraço Eu vou ter que tomar a vacina Eu vou ter que tomar a vacina Dois mil anos depois Não tomei guarda hoje Gente, chegamos A gente foi em dois postinhos O postinho não tinha vacina mais E o outro postinho Não tinha acabado a senha Tinha vacina Mas não tava dando mais senha Aí só o outro dia Agora que eu for lá Vou fazer a mesma maquiagem Vestei a mesma roupa E aí eu vou tomar a agulhada Aí eu gravo Tchau Amores Outro dia já Acabei de tomar meu banho E vou me vestir Vou dar meu mesmo look E a mesma make Pra tentar tomar a vacina, né? Porque esse vídeo já tá gravado Então eu vou aproveitar as partes Que já estão gravadas Beleza? Então 3, 2, 1 Vou fazer a makezinha Bem rapidão Pra ir lá A mesma make Eu acho que vou fazer aquele vídeo Vou até olhar o vídeo Pra ver como era que tava Que eu nem lembro Pintei as unhas Pra dar sorte Ó Quinticolo E o vídeo vai ficar Assim mesmo que a vida real Né, minha gente? Mas o importante É que eu acho que De hoje não passa Minha gente, deu erro aqui Tô borrando tudo Misericórdia E eu acho que a outra Ficou melhor Mas fazer o que, né? Prontinha Eu acho que eu tava Delipedinte naquele dia Né, se eu não me engano Tá um pouquinho Passar protetor nos braços Que o sol tá quente Prontinha, amores E aí, gostaram do meu look? Pra só ir Todas tremendo Cá estou eu aqui de novo Morrendo em mim Morri Não, nem assim Acabou a me assim Ô, gente Tô nervosa Conseguimos assim Nossa, eu ia cair Ô, gente Eu tô com medo Porque é horrível Eu vou entrar casa Tá louca, pô De casa Pega umas três Tá com medo, amor? Fica tranquila Fica tranquila, tá? Vou acelerar a Pfizer Deu no local Se tiver algum tipo de Calma aí Não puxa não Pronto Já foi Ai, eu tô tremendo Mas tira minha foto aqui, ó Oi, gente Eu sou corajosa agora Misericórdia Minha gente do céu Ainda bem que deu certo Deu certo Já tirei até o algodãozinho Só saiu só um pouquinho De sangue só E aí tá um peso já no braço Ai, a bichinha Isso, minha gente Enfim, deu certo Tomar essa vacina Vou ver os vídeos Como foi que ficou Mas se eu gravar Eu tava gravando aqui Nem sei como ficou Nem olhei pra agulha Nem olhei pra mulher Esqueci de dar até Obrigado Misericórdia Que medo Mas graças a Deus Deu tudo certo Márcio Eu quase chorei, não foi? Eu não chorei Ah, bicha medrosa Oxe, Márcio já tomou Márcio já não é experiente Tomou 50 gotas de de pirona Tá no doer no braço Vou voltar a pegar a água Da oração Ainda tô me tremendo um pouco Mas ainda tô Igual tá aqui agora 50 gotas de de pirona Não sei não Quanto eu tava boto Eu botei Arriba Abaixo No meio Arriba É Gente, eu tava fazendo Um merengue Agora vai Deu certo Eu já tomei já De pirona Pra não sentir dor Né E é isso Minha gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vão se vacinar Tá Brincadeiras à parte Desvacinando salvo vidas E é isso Beijo e até os próximos Tchau, tchau Bom, amores E aí já é a tarde Eu já estou dobando as roupas Que o Love lavou E já fiz almoço Já comemos Já lavei os pratos E tá tudo da normalidade O bracinho tá ok E é isso Vacinem-se Tchau, tchau 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 Tchau